Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Hoje começa o 11º Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais. O evento reúne pesquisadores, estudantes e professores de todo o país e exterior e segue até a sexta-feira. Já amanhã, ocorre a formatura da primeira turma de Medicina do Campos de Lagarto. A cerimônia vai ocorrer às 7 horas da noite, no Centro de Vivências do Campos. E na quarta-feira, ações realizadas em São Cristóvão. O Programa de Pós-Graduação em Comunicação apresenta Sistema de Regulação e Autorregulação Britânico e Análise Comparada com o Cenário Brasileiro. A palestra será administrada por Danilo Rothberg, no Departamento de Comunicação Social, às 9h30 da manhã. Para saber mais desses e de outros eventos, acesse o porta-UFIS. Até mais!